Foi aprovado na Câmara de Vereadores da Capital o projeto de lei de autoria do Executivo que cria a empresa Cuiabana de Saúde. Entenda o funcionamento desta instituição na reportagem. De acordo com o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, a criação de uma empresa que visa o gerenciamento e o fortalecimento das ações públicas de saúde é uma exigência do governo federal. Para que nós pudéssemos aumentar o atendimento nas redes de urgência e de emergência nós teríamos que fazer isso nos mesmos modelos que o governo federal faz hoje na administração dos hospitais universitários e de alguns hospitais em algumas capitais brasileiras que são empresas públicas de direito privado para que você tenha com isso ganho de eficiência, de economicidade e até mesmo na melhor aplicação com mais eficiência do recurso público. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara, mas com ressalvas por parte de alguns vereadores. Toninho de Souza, do PSD, lembrou os prejuízos causados ao governo do Estado pelo mau gerenciamento das organizações sociais. Simplesmente comprar os hospitais, me informa o vereador Leonardo de Oliveira que absurdamente esse prédio dos hospitais e das clínicas, mesmo fechado, ele custa por mês 120 mil reais ao governo do Estado. Já o vereador Allan Kardec, do PT, questionou o funcionamento e o gerenciamento dessa empresa. É uma empresa pública de direito privado, sob a direção de quem? Há um presidente? Há um conselho fiscal? Há um conselho gestor? Esse conselho é votado no tripartite, a população para a parte das forças exclusivas e monocráticas do prefeito. Mas o executivo municipal afirma que ainda é cedo para divulgar informações que ainda estão em discussão com o governo federal. Nós abrimos uma negociação do município de Cuiabá com o ministério. Isso avançou e como avançou, e eles concordaram com o nosso pleito, mas eu não gostaria nesse momento, porque isso não está ainda consolidado, fechado, mas avançou significativamente. Então isso cria uma perspectiva muito positiva para uma melhoria substancial do sistema de atendimento na rede de urgência e emergência. Como não está fechado, eu pediria a gentileza de não anunciar coisas que não estão prego batido, ponta virada.